Bom galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E se você gosta da série de Boruto, já deixa o seu like no vídeo agora Vai, tô esperando você deixar o seu like Vai, 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 arrasta aí a barrinha Deixa o like e se inscreve no canal Vai galerinha, tô esperando, tô esperando Porque se você conseguiu deixar o like já galerinha Você vai conseguir realizar o maior desejo da sua vida Qual é o maior desejo da sua vida? Qual que é? Ser um youtuber? É ser rico? É ser um médico? Comenta aqui embaixo qual o seu maior desejo, sabe? Tipo, sei lá, ser youtuber, ser um médico, ser alguma coisa Porque eu vou trocar uma ideia com vocês, beleza? E se você conseguiu deixar o like até agora, até o exato momento Você vai conseguir realizar o seu desejo, beleza? Então deixem o like, se inscrevam no canal galera E fiquem ligados que hoje vamos ter mais dois vídeos Já saiu um vídeo no canal hoje Então confiram aí E daqui uma hora galera vai sair mais um vídeo Então estejam ligados Pra vocês serem os primeiros a deixarem o like, ó Nove e dez Estejam aqui no canal, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Amo vocês! Tudo isso foi causado naquele momento de raiva por mim Isso então... Não, não, não Eu acho que... Eu acho que eu não pertenço mais a esse lugar Mesmo sendo o Hokage dessa vila Eu acho que eu não mereço estar aqui nesse lugar, sabe? Sei lá, eu acho que já deu Olha isso Todas essas proteções Esses... Esses negócios do Muguton Tudo isso O tio Sasuke fez Pra me proteger em nenhum momento Ele me atacou em nenhum momento E eu atacando ele a qualquer custo Olha isso Olha isso E ele tentou, hein? Só pelas minhas contas Olha isso Tem uma aqui embaixo Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Sim Então tem mais ou menos Onze barreiras Pra tentar me proteger Quer dizer que eu devo ter atacado ele Mais de onze vezes Não Eu não posso continuar aqui Eu não posso continuar aqui nessa vila Eu vou aí me despedir deles Eu vou aí me despedir deles Porque Eu me sinto que eu Tô deslocado daqui, sabe? Eu sinto como se eu não fosse Não pertenci mais a esse lugar Eu só tenho que escolher pra quem que eu vou passar o posto de Hokage Ou pro tio Sasuke Ai, meu Deus Ou pro meu pai Porque o Saru Tá uma criança Ai, meu Deus do céu Ai, ai É complicado, viu? É complicado É muito complicado Tá Será que ele tá em casa? Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke Ué Cadê ele? Tio Sasuke Onde que ele se meteu? Ai, meu Deus do céu Oi Você é o Tio Sasuke? Parece que você tá um pouquinho menor que o normal, né? Tio Sasuke Tio Sasuke é você? Sim O meu nome é Shasuke Ai, meu Deus O Tio Sasuke também ficou pequeno Tio Ai, meu Deus do céu Primeiro o meu filho Depois isso Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Isso é muito pra minha cabeça Como que o meu filho fica pequeno? Depois o Tio Sasuke fica pequeno Não Você não tá entendendo Ah Como assim eu não tô entendendo? Eu Sou o filho do Sasuke Quê? É Eu sou o filho do Sasuke Você Você É Filho do Sasuke? Sim Eu sou o irmão da Sharada E do Ijuni Você Conhece a Sharada? Ah Conheço Digamos que ela Era minha esposa Tipo Eu tenho Acho que quatro filhos com ela Ah Sério? Então você também é parte da minha família Muito prazer Meu nome é Sasuke E o Tia Sim O nome é Sasuke E o Tia Ai Meu Deus Eu acho que eu tô ficando louco Ai Meu Deus do céu Ai Tudo bem Tudo bem Já que você O que que é isso no seu olho? Ah São dois olhos Que colocaram Em mim Sabe Não foi porque eu quis Eu não nasci com esses dois juntos Mas Colocaram em mim Pera ai Vem um pouquinho mais perto de mim O que foi? Esse seu olho Meio laranja Você sabe o que ele é né? Ah Não Eu sempre achei que era um olho normal O Tio Sasuke original Ele me falou que era meio que um olho da maldição Um olho amaldiçoado Bom Isso é verdade Mas esse daí É o famoso Como que eu posso falar pra você? Sharingan de fogo Ah Sharingan de fogo? Exatamente Tudo que você fizer com ele Vai ter relação com o fogo Ah Como assim? Me conta mais sobre isso Bom Se você colocar uma pessoa em um genjutsu com um sharingan de fogo Ela vai automaticamente entrar em uma ilusão Que tem alguma coisa relacionada ao fogo Pera Você tá me falando que existe um sharingan de fogo? Sim Existem muitos dojutsu de elementais Dojutsu de elementais? Como assim? Bom Digamos que A pessoa que me criou Digamos Ela consegue fazer algumas coisas parecidas com isso Ah Ah Ela consegue fazer dojutsu de elementais? Exatamente E se você se esforçar um pouquinho a mais Você vai conseguir controlar esse sharingan de fogo E você não sabe o melhor Ah O que? Bom Esse sharingan de fogo Ele tem uma incrível habilidade Mas uma incrível habilidade mesmo Que o seu chakra Sabe quantas vezes o seu chakra Fica mais forte Quando você domina 100% o sharingan de fogo? Ah Quantas? O seu chakra aumenta 10 vezes E se você treinar ele por uma genk ou sharingan de fogo Eu acho que você consegue controlar até 20 vezes o poder do seu chakra Total O que? O que você falou? Que eu consigo controlar 10 vezes o meu chakra total com esse olho? Exatamente Eu preciso treinar Tá Muito obrigado Sasuke pequenininho Sasuke júnior Sasuke... Não sei como eu te chamo Obrigado Ah De nada E se você quiser ajuda Eu posso te ensinar Como controlar ele É Eu acho que eu vou precisar Mas eu acho melhor primeiro Você ter uma bela conversa com O tio Sasuke original, né? Porque Não sei se você consegue sentir Mas ele e o meu filho estão vindo pra cá agora Ai Eu vou conhecer o meu papai Ai meu Deus do céu Eu tô muito ansioso Tá Eu vou me preparar aqui então Tchau Boruto Tchau Sasuke júnior Ai meu Deus do céu Quanta coisa Então quer dizer que esse Sharingan Ele me permite fazer muitas coisas Como por exemplo Aumentar o meu chakra em 10 vezes E se eu controlar uma Genki ou Sharingan de fogo Eu consigo Controlar o meu chakra 10, 20 vezes? Será que isso é real? Será que isso realmente é possível? Será que se eu usar o meu Jutsu bola de fogo agora Ele vai tá mais forte? Por que que saiu? Olha isso Nunca saia assim a minha bola de fogo Por que que tá saindo assim agora? Olha isso Será que é algum efeito do meu Olha isso Eu consigo Será que tem alguma coisa a ver com esse Sharingan de fogo? A minha bola de fogo só saia normal antes Olha isso Tá tendo muito mais fogo do que antes Meu Deus do céu Meu Deus Isso é bom Então quer dizer que isso daqui realmente É o Sharingan do fogo Olha isso Olha isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou conseguir controlar o Sharingan do fogo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso Olha isso Eu tô impressionado Porque antes a minha bola de fogo Só saia a bola de fogo Agora tá saindo Tá queimando Olha lá Saiu um monte de fogo dela Meu Deus do céu Isso é muito bom Isso é muito bom Isso é muito bom Eu consigo sentir o poder do fogo já em mim Eu consigo sentir Olha isso Ai meu Deus do céu Isso vai ser ótimo Isso vai ser ótimo mesmo Mas Se esse do meu lado esquerdo aqui É o Sharingan de fogo Qual será que é esse do meu outro lado Porque Esse daqui aparente até ser tipo de fogo e tudo mais O outro eu não sei Será que É algum tipo de outro olho elemental Algum tipo de outra coisa Ai meu Deus do céu Bom Eu acho que eu vou lá perguntar pra aquele menino Já que ele conhece sobre o Sharingan de fogo Ele deve conhecer sobre esse outro olho né Eu acho que ele pode conhecer Ele deve conhecer Bom Deixa eu ir lá então E perguntar pra ele Ai meu Deus do céu Quanta coisa Meu Deus do céu Mas Será que eu vou conseguir controlar esse olho? Porque É um olho meio que da maldição né Será que se eu aprender a controlar 100% Esse Sharingan de fogo Ele não viria Não é mais um olho da maldição? Bom Eu tenho que perguntar pra aquele garoto Ele vai saber Com certeza Tá Deixa eu lá perguntar pra ele então Bom Eu tenho que perguntar pra ele